Sou viajante e solitário, me caderno o seu contato, sou o pai e velho do campeão. Sou o comércio da vida, o melhor caminho leio, que cruza este seu caminho. Sou viajante e solitário, me caderno o seu contato, sou o comércio da vida, o melhor caminho leio, que cruza este seu caminho. Sou viajante e solitário, me caderno o seu contato, sou o comércio da vida, o melhor caminho leio, que cruza este seu caminho. Sou viajante e solitário, me caderno o seu contato, sou o comércio da vida, o melhor caminho leio, que cruza este seu caminho. Eu sou o comércio da vida, o melhor caminho leio, que cruza este seu caminho.